A Academia de Liderança para Mulheres do Agro reforça o protagonismo feminino no setor por meio de uma qualificação profissional que desenvolve habilidades de liderança, economia e mercado agrícola, cenário político, inovação e sustentabilidade. É uma parceria entre a FIA, a Associação Brasileira do Agronegócio e a Corteva. Recebemos aqui no estúdio a pesquisadora do Pensa, Cristiane Lelis Rezende. Bom dia, Cristiane, para falar um pouquinho sobre esse projeto e esse trabalho que realmente já tem aí as suas várias edições e que a cada ano vem se aprimorando. Trazendo já um perfil do que foi a primeira Academia de Liderança para esse ano de 2022, a gente já teve muitos avanços. O que você acredita que a gente pode vir a melhorar no intuito de fazer, digamos, uma possibilidade e viabilidade de promoção realmente das mulheres. Mas antes de eu falar aqui com a Cris, eu já vou chamar aqui, que está com a gente ao vivo, a Gislaine também, que é, faz parte do projeto, diretora executiva da BAG, Associação Brasileira do Agronegócio e que justamente ela traz todo um perfil, um panorama de parceria com esse projeto. Bom dia, Gislaine. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Renata. Um prazer estar com vocês hoje, aí na companhia também da Cris, nossa grande parceira aí no projeto. Exatamente. Gislaine, como que a BAG vem nesse sentido de promover todas essas questões e como é que foram divididas a grade curricular, o aprimoramento? O que você tem a dividir com a gente? Primeiramente, Renata, acho que era legal fazer aí um histórico, né? Porque a academia esse ano já completa quatro anos, né? Já é um projeto maduro. Começou em 2019 com um projeto piloto com 20 mulheres, né? Quando a Corteva teve a sensibilidade de perceber que existia um anseio por parte das mulheres em conhecimento, em troca de informação, em troca de experiências. E vendo esse gap, essa necessidade mesmo, né? Dessa integração e essa busca por conhecimento e por informação, que a Corteva, então, montou esse projeto, que é um projeto espetacular, e convidou a BAG para fazer parte. E desde então nós estamos nessa parceria. Esse ano a FIA ingressou aí como a instituição de ensino que está nos dando um grande apoio, um grande suporte, né? De conteúdo. Então tem sido bastante gratificante fazer parte desse projeto. Em 2019, foi todo presencial, as visitas e viagens, né? Aí entrou a pandemia, em 2020 nós fizemos o projeto online, né? Mas conseguimos, então, ampliar para 150 mulheres. E foi assim nos últimos dois anos, todo ele com aulas online, semanalmente, e foi bastante produtivo. E esse ano nós estamos aí com 100 mulheres, um pouco mais reduzido, para que também haja um aproveitamento maior, né? Porque nós teremos uma parte dele de forma presencial, né? E a ideia era essa, né? De buscar o engajamento dessas mulheres, né? Num processo de tomada de decisão e, principalmente, né? Buscar o protagonismo das mulheres nesse projeto que tenta cada vez mais colocar as mulheres em posições de destaque, tanto em entidades, em cargos de liderança, onde elas estão inseridas, né? Próximo das propriedades rurais. E fazer com que elas tenham esse processo todo desenvolvido, né? E que elas consigam também se sentir cada vez mais incluídas aí no processo de liderança do agro. Exatamente. Um aperfeiçoamento que a gente vê, inclusive, foi, surgiu fruto de uma pesquisa, não é, Cris? Que vocês identificaram como a mulher, ela tem esse perfil e essa performance de qualificação, de busca pelo conhecimento. Como que a FIA, então, de fato, vem a auxiliar nesse processo, sendo aí uma das apoiadoras e engajadoras realmente, né? Como é que vocês dividiram toda a questão de capacitação, colocando todos esses assuntos aí em voga, então, como, por exemplo, política, economia, perspectivas do setor, mercado, e também as performances de liderança, posicionamento, o que vocês buscaram, né? Colocar ali para realmente auxiliar essas mulheres. Então, Renata, primeiramente, bom dia, muito obrigada. Finalmente posso estar aqui com você presencialmente, né? Estava com saudade. Exato. E vamos lá. Para a gente foi um grande desafio quando a Corteva e a BAG nos procuraram, né? Porque esse projeto, ele tem três objetivos muito claros. Então, o primeiro é levar conhecimento, agregar valor para as participantes. O segundo é promover uma integração entre elas. Então, não é só levar o conhecimento, mas também a gente quer formar uma rede de mulheres capacitadas e líderes. E também estimular o protagonismo. Então, a gente trabalha nessas três frentes. Na parte do conhecimento, a gente buscou levar os principais conhecimentos que auxiliam no negócio e na liderança. Então, por exemplo, elas viram economia, os principais aspectos macroeconômicos, como eles influenciam na tomada de decisão, nos negócios, no dia a dia delas. Então, a parte de governança, sucessão familiar, sustentabilidade. Então, a gente trabalhou os diversos conteúdos para que levasse conhecimento, colaborasse no negócio e, ao mesmo tempo, estimulasse esse protagonismo, essa liderança. Elas também tiveram aula de liderança propriamente dita. Então, o curso tem um conteúdo robusto, um conteúdo técnico robusto, e é nisso que a FIA veio colaborar. E também esse aspecto motivacional. A gente trouxe várias líderes mulheres para apresentar, para que sirvam de exemplo para as outras. Então, já tem algumas participantes que participaram em outros anos, já são líderes e elas motivam as colegas. É um ambiente muito interessante. E eu imagino, assim, que vários projetos interessantes e que surgiram a partir da Academia de Liderança estão aí percorrendo o Brasil, mundo afora, e, de alguma maneira, se torna, o que você falou, exemplo para o que vem na sequência, inspiração de fato. Então, também promove todas essas oportunidades. Sim, um diferencial muito interessante desse programa, do ALMA, é o desenvolvimento dos projetos de engajamento. Então, elas são estimuladas a trabalhar em paralelo às aulas, elas precisam desenvolver esse projeto. Claro que com orientação e mentoria, a gente acompanha desde o início, mas elas identificam um problema do agronegócio que elas vão atacar e vão desenvolver. E, com isso, elas já estimulam a liderança, elas já se desenvolvem, a gente já está motivando. E são trabalhos bárbaros. Esse ano, nós temos 14 projetos, um mais interessante que o outro. Então, você tem, por exemplo, o Agro Real, que está bombando no Instagram, elas colocam a realidade do agro, uma forma de diminuir a simetria informacional entre o pessoal que está no campo e o pessoal que está na cidade. Então, levam fatos reais. Tem e-books sobre gestão de agronegócios, então, os principais indicadores necessários, que, às vezes, é mais difícil. Tem descomplicando a sucessão familiar. Tem trabalho com crianças para levar essa informação. De onde vem o milho? Nas escolas. Nas escolas. Na educação. Então, tem trabalhos maravilhosos. E, agora, no final de outubro, vai ser o encontro presencial. E todas vão assistir a apresentação de todas. Então, vão ser dois dias aqui em São Paulo, onde elas vão ter esse momento de integração. Participantes dos anos anteriores estarão conosco também para assistirem e se engajarem nessa rede. E uma acaba ajudando e auxiliando as outras, né? Gislaine, falando um pouco também da presença de vocês no Congresso das Mulheres do Agronegócio, onde também a Academia de Liderança será um importante case a ser apresentado. É uma oportunidade de engajar ainda mais mulheres nesse protagonismo e de que forma elas podem contribuir mais ainda para o setor? É um momento já consolidado, que faz essa integração entre as mulheres. E, graças a Deus, agora, presencialmente, né? A gente está conseguindo retomar todos os eventos. Então, como a Cris falou, esse ano nós teremos elas aí todas juntas. Será um momento espetacular aí de poder realmente compartilhar, né? Essa jornada toda que veio aí esse ano de aulas online e muita troca de conhecimento. Então, a gente está com muita expectativa aí com esse momento de reuni-las, né? De poder abraçar e poder realmente fazer esse momento de confraternização, né? Porque não é uma jornada fácil, né? Tem que ter muita dedicação e a gente vem tendo frutos maravilhosos aí, como a Cris falou, nos projetos que se consolidam agora no final do ano. Porque acaba sendo uma jornada muito intensa, né? A gente sabe que muitas ali são líderes não só de propriedades rurais, mas são mães também. Acabam tendo uma importante atuação em todo o contexto. E eu imagino que isso seja colocado ali sempre em várias discussões entre vocês, né? Então, isso vai ser muito gratificante ter ali todas elas reunidas, né? Uma trocando ali bastante com as outras. E mais do que isso, apresentar isso no importante evento, encontro, que é o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, no fim do mês agora. E depois já teremos a formatura também ali mostrando, né? E partindo já para os próximos anos. A cada ano, vocês sentem essa melhoria, Cris, de mais oportunidades. E como o agronegócio, ele vem numa relevância muito importante, né? Ontem mesmo saíram os dados da Conab de superarmos aí os 300 milhões, 312 milhões aí. De fato, é o número fechado, primeira projeção. E isso, claro, tem de muito a ver com o trabalho e o protagonismo e o que as mulheres têm feito para a contribuição de todo o desenvolvimento do setor, seja ele no incremento do PIB, das exportações, o trabalho mesmo no dia a dia, né? Então, acho que elas se sentirem mais parte do negócio é o que tem feito também a diferença. Um posicionamento, de fato, é relevante, não? Sim, tem várias pesquisas que mostram que esse maior posicionamento, o maior engajamento das mulheres agregam muito ao agronegócio. Na sociedade, de forma geral. Mas o agronegócio que a gente trabalha no nosso dia a dia, né? E que move o nosso país, as mulheres têm um papel muito importante e cada vez que elas se envolvem, isso mais agrega, não só de forma social, mas também de forma econômica, né? É um papel essencial. E projetos como esse valorizam e estimulam mais as mulheres. Porque se nós três fizermos aqui um exercício pensando nas principais líderes, provavelmente a gente vai pensar nas mesmas, porque são poucas ainda. Então, a gente precisa de mais ações como essa para estimular, apoiar, suprir o conhecimento necessário e caminhar. Exatamente. Bom, muitíssimo obrigada, então, Cris e Gislaine, por estarem aqui falando nesse bloco especial sobre a Academia de Liderança das Mulheres do Agronegócio, levando esse protagonismo, esse case também para o Congresso agora no fim do mês. Então, um ótimo dia aí para vocês. Obrigada, Cris. Até uma próxima. Muito obrigada pela oportunidade. E até lá, né? Até a próxima. Obrigada, Gislaine. Obrigada, obrigada, Renata. Obrigada, Cris. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.